Expectativa enorme, a gente vai relembrar né, estes 10 magníficos jogadores a vikings que vem com o FRZ GT Ataque orbital pra tirar o astro da mapa, não deu certo, sobrevive, tem a FZ agora sem tudo nada Vai quebrando a cabeça também, ele leva os 3 jogadores, que spray cancer, maravilhoso Esse aí ama viu, esse aí ama ganhar um clutch O FRA vai ser o primeiro a aparecer na tela dele, isolando os duelos, vão abrir os dois jogadores pra cima O SACI NÃO Já vi a jaula por ali, o SADAC pra auxiliar o seu companheiro, enquanto isso a VKS já foi amigo Não quer nem saber de nada, já tava dentro do ponto C Mas o Denaro chegando pelas costas, faz a primeira eliminação Light na aproximação, vai levar mais um o Denaro, o Light leva o dele 3 pro SACI agora, 4 pro SACI agora e ele vai Buscar o Ace, SACI Tem o ângulo agora, o SACI pode ser o primeiro jogador a entrar por aqui Fica esperando o timing pra colocar sua flecha Já quero o SPY, que vai fazer a abertura, a Denaro Agora o SACI tem a informação, tem o posicionamento Encontrado, a flecha de choque, ela fica na porta, ele já tá esperando SACI, ele sabe muito no clutch, ele consegue a primeira eliminação Ele já causou um dano na flecha de choque Avançado por meio, o Sutecas fica meio perdidaço Mas aí abre o Geteco Pra levar 3 O SACI rajadão, legal, legal, consegue a eliminação Será que o Prozinho vai brilhar? Olha o timing, mas o manto sombrio acaba punindo Fica com a eliminação, o SACI Olha a abertura, Sutecas Não funcionou o abate dele por aqui Vai tentar alguns disparos varados Vem a flecha de choque pra cima do Sutecas Agressividade do Gabixis, vai pegar recarregando Consegue fazer a eliminação Quer encaixar Map Point O GTN bem posicionado Não finaliza absolutamente ninguém Agora sim, abre, leva 2 Jogadores, Geteco Vai utilizar a ultimate GTN Aproveitando a sua compra Com o Plunge da Spike Enquanto o Magic chama atenção Percebe ali a pressão Dois jogadores pra cima deles Enquanto isso Tem a luz de cima de verdade Vai pelo fundo Vem a pressão Vai fazer O que que ele faz? 3 abates instantâneos pra ele Sendo agora os duelos Tem cortando as distâncias Tem mais um cartucho de tinta Compou esse espaço inteiro Já deixou o cartucho Pra impossibilitar um avanço Peloz, mas o SACI não quis saber Antecipou Chegou Buscou o John primeiro Abriu o ângulo ali Tentando levar o jogador Sem sucesso Chegou o GTN aqui na Spike Pode clicar Pode postar movimentação Lá vem o espaço O game não precisa dar o contato ali O GTN levou o primeiro E de repente Tudo nas mãos da MWZQ Derrubado É anulado Pelo primeiro hein A VKS não entendeu Que o BLT infiltrou Vai ser pressionado o SACI O SACI Venceu o duelo Destruiu ali o avanço Do BLT Dando o contato da equipe O GTN vai pegar a fuga Tem o estraga prazeres Ele só acertou Jogadores Apenas dois jogadores Fazendo a defesa Vem Flash Vem Ultimate Vai ligar os seus recursos O SACI Mas ele vai ser pressionado Pego de lado Prozen fica com a eliminação Olha só o FRZ O que apronta Ele derruba dois E era na Ultimate Round fantástico Do fogão Trabalho magnífico O Drone Coruja Não vai pegar essa informação Não viu hein Que aí o FRZ Vai ser presenteado Com a chance de brilhar FRZ Implacável Pra colocar KST essa liberdade toda Agora volta em direção Pontual O Magic é marcado Pelo Drone Coruja Vem pressão em cima dele GTN Olha só a Astra Puxando Tem que recuar a equipe Da Vix O tempo começa a ficar escasso Eles vão ter que jogar GTN Sadak Vai na saída Consegue Completamente cego Da BX eliminado A flecha reveladora Geteco FRZ E a Frenzy Vai cantando Miracruzada Setup maravilhoso Denaro Light Light Denaro Sutecas Vai pra cima O que é isso Passa Fecha Com seu companheiro Ali o Saci Pra garantir a sua rodada Saci Na abertura Ninguém vai marcando O avanço dele Vai chegando de fininho Agora sim Contrado pelo QCK Mas ele leva vantagem Tem o Drone Coruja Os jogadores da FURIA Muito machucados Tá fazendo aqui Uma visão aérea Já viu dois Marcou um deles Atropelando agora Vai levar Enquanto as Sutecas Realizado o veneninho Impossibilita a aproximação Agora do equipe da FURIA Nas Sutecas tá coladinho Tá esperando o erro Entrou Enquanto que ele viu Já viu Comunicou Sutecas continua insistindo Sai seu mal Enquanto o Sanaki Três de volta Leva o primeiro Pega mais um Já sabe Já sabe o quanto tá vindo de longe Vai tentar se movimentar Vem pra trocação direto Encontrou o abate Leva o round Leva o round É ponto Um de HP Mas tá tudo bem Tá tudo tranquilo Tem a ultimate do Denaro Ele faz a marcação Não consegue a finalização Chega pelas costas O Prozin Até ser eliminado Pelos Sutecas O Spike vai pro Sol E a vantagem é Da equipe da FURIA Agora Beleza FRZ Que trabalho magnífico Ele quer mais E ele consegue mais Só que chega o Light Pra fazer duas eliminações Ele busca a terceira Agora Precisa se reposicionar É um dois Um x cinco Na verdade Querem saber De deixar a equipe da InGaming Tem esperanças Eles querem acabar com o jogo Agora mesmo Saci A Diodin Ah Isso não é tão tradicional Normalmente O Sova Diodin Está na B Tentando fazer os varados Da parede Vem aproximação E lá vem o ultimate Pra empurrar Mas ele escapou E agora Vai se empurrar Na movimentação Já levou o primeiro Busca mais um Sastre Leva três jogadores Prozinho Faz a função Leva dois jogadores Light Entrou no confinamento Deu uma pichadinha ali Pra ficar bonito Pelo menos Gabixis Vai colocar o orbe de lentidão A torreta Pita Revela o posicionamento Dos jogadores Sutecas Pra tentar encaixar pedrada Consegue essa Vai flicaço O Sutecas Que é outra Meu primo O Saci Odeia o Sutecas Treta na VKS Ele consegue levar melhor Pra cima do Gabixis E o ponto Vai se encaminhando É ponto O chão Vem o confinamento agora Não tem a folha do caçador O Saci Precisa de alguma coisa E o GTN Acha a bala o Prozinha Na distância E encaixa a pedrada Vai ter que correr Olha só Cartucho de tinta Posicionado O Gteco O Gteco vai pra abertura Leva 3 O Gte Magnifico E ele vai explodir 2 O Saci Que vai dando a volta Nas costas O Saci Tem a oportunidade De fazer uma baguncinha Ainda não Ver se ele consegue Surpreender Os jogadores Encontrou o primeiro O abate Foi rápido O PK eliminado Vem com a flecha reveladora O Saci Vem por duelo Com dança E o Saci Magnífica da Vikings Essa história Que vem sendo contada Desde o começo Um dos primeiros times Do cenário Uma renovação O time que não encaixava E agora A um ponto De vencer dois campeonatos De sair Como se de um Aqui do Brasil Uma história linda De Saci De Sadak De FRZ De GTN De Sutecas A um ponto Mas a Sharks É gigantesca A Sharks não Quer deixar isso acontecer Tem confinamento Mas o confinamento É falso Mas vai ser pescado Fra Consegue a eliminação Importante O FRZ A equipe da Vikings Não caiu no Dibre Sadak Faz a eliminação Menoncheme ativado Os sutecas Vai abrir Leva o primeiro Leva o segundo É pra acabar É pra acabar E acabou A Vikings É a grande Campeã Do Brasil A Vikings Tchau.